Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Abel, como é que serão os jogos neste final de semana aqui em Sentinel do Sul? Kelvin, os jogos serão realizados na Fundec, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, onde vai ter a participação maciça dos nossos associados e também das pessoas assistidas pela Imater. Então, é uma confraternização dessas comunidades com a sede aqui em Sentinel do Sul. A parceria do Cicred e também da Imater realiza um evento. Como é que é para o Cicred cooperar com esse evento? Bom, Kelvin, esse evento, então, a gente já está na terceira edição, onde o Cicred sempre foi parceiro. Então, essa ideia surgiu em algumas reuniões que a gente fazia, faz, em conjunto com a Imater, onde surgiu a necessidade, então, da gente buscar essas pessoas que muitas vezes não tinham essa integração com a comunidade em si e também ela tem uma integração com as outras comunidades, muitas vezes onde as pessoas ficavam refém da própria comunidade e não tinham muitas vezes a informação que seria relevante de alguns jogos ou de um evento. Então, a gente está resgatando, está buscando isso para que as pessoas se familiarizem e também a comunidade se una mais. Durante o final de semana, então, ocorre a terceira edição dos Jogos Rurais. O objetivo do Cicred é cooperar com o crescimento da cidade e também da comunidade? Bom, isso sempre foi um dos princípios do nosso ato cooperativo, assim como o sistema Cicred e também outras cooperativas, é buscar essa integração. Então, a gente procura, dentro das comunidades, buscar pessoas com perfis de liderança. Essas pessoas, então, são as nossas referências dentro da comunidade, onde em algum evento, tipo uma reunião de núcleo, uma informação de um plano safra. Então, a gente busca a comunidade e essa referência, que se chamam os líderes da comunidade, muito próximo do que a gente tem dentro do Cicred, que são os coordenadores, que hoje são as pessoas que são eleitas por associados e que representam o voto. Então, a gente busca essas pessoas, né, que elas consigam levar essa informação do Cicred e Mater, então, para as comunidades onde elas são inseridas. Bom, a terceira edição dos Jogos Rurais de Sentinela do Sul começam às seis da tarde, dessa sexta-feira, no Parque de Eventos do Município. E no domingo tem a Gincana, que daí, esse aí é o principal do evento, como é que é? Bom, esse é um fato novo, então, que a gente está criando. A gente foi, aí, a gente estudou duas, três noites, né, na Gincana Rural, aonde a gente vai, aí sim, aí a gente vai buscar uma maior integração, aí da comunidade e das comunidades, associações inseridas, para que todos venham competir. Então, vai ser na Fundec, inicia às oito, oito e meia da manhã, aonde vai ter muita torcida e também vai ter muitas atividades ali, que eu julgo, muito importantes, que as pessoas venham assistir. Bom, o evento, na sexta-feira, às seis da tarde, começa com a escolha da Musa, da terceira edição dos Jogos Rurais de Sentinela do Sul, e você não pode perder essa edição. Se prepare, convide sua família, os seus amigos, e venha para a Sentinela do Sul participar desse super evento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho